Qual a melhor parte de tudo que a gente faz aqui, que tu vê no Diário de Obras? É ver o empreendimento pronto, né? E melhor do que isso, é ver o empreendimento pronto com o apartamento imobiliado. Hoje nós vamos conhecer o Casa Serena, mais um decorado da Montebello. Cobertura duplex aqui do Dicapre 401, com 154 metros quadrados privativos, dois dormitórios sem uma suíte e duas vagas de garagem. O projeto é assinado pela Sabrina Barros e execução da Delarte Casa. Qual que é o melhor diferencial dessa unidade? É que todas as aberturas têm essa vista incrível para o mar. E, gente, eu estou apaixonada por esse decorado. Quais são as vantagens para a gente fazer um decorado, né? A pandemia veio e faz com que as pessoas venham para o litoral e queiram o imediatismo de comprar o imóvel pronto. Então, antes, quem comprava na planta, agora está procurando o imóvel pronto. Então, tu imagina, tu vir para cá e já encontrar o imóvel decorado. As pesquisas indicam que 60% dos compradores já preferem chegar no imóvel e encontrar ele pronto para ele não ter que fazer nada. É só chegar e morar, que é o caso aqui do Dicapre. Por que as construtoras geralmente fazem isso? Para nós é mais viável pagar um projeto e executar ele do que, de repente, lá na frente de nós ter que barganhar o preço daquele imóvel. Então, fica mais difícil pedir desconto porque ele está pronto para morar. Então, isso já é um diferencial. Outra questão que pesa muito também no imóvel decorado é que o cliente vai entrar aqui e vai ver a personalidade do ambiente, vai sentir a emoção do lugar. Vai entrar aqui e vai pensar, ah, que lugar bacana, né? Então, ele vai transmitir esse desejo de querer ficar aqui nesse ambiente já para morar nele. Olha esse revestimento aqui da parede que dá continuidade aqui na cozinha. Então, esse imóvel da cozinha, ele não torna esses dois ambientes diferentes. Ele integra os dois espaços, né? As tonalidades também combinando muito. Churrasqueira, ó. Escondidinha. E os tons usados aqui são muito bonitos também. Essa adega me chamou bastante atenção porque a primeira adega que eu vejo que é de tecido e que ela consegue se modular a partir das garrafas que tu coloca aqui. Se eu tirar essa, ó, eu consigo já mudar a composição dessa adega aqui. Gente, e outra coisa que me chamou bastante atenção nesse decorado foi o imobiliário. Olha esse roupeiro aqui. Te pergunto, quanto tempo tu acha que ele vai ficar, vai demorar para ficar envelhecido, para ser um imóvel que cansa? Dificilmente. Porque ele é todo de vidro, então ele não tem aquelas tendências que a gente tem de revestimento, por exemplo, ó. Esse aqui é o mesmo revestimento lá da cozinha. Então, de repente, ó, daqui uns 10, 15 anos, tu encontre um outro revestimento que te agrada demais. Tu não vai precisar mudar esse imóvel aqui, ó. Porque ele combina com qualquer ambiente. Da mesma forma, um outro imóvel que eu amei de paixão, porque me lembra muito a minha infância, que é este aqui, olha. Eu não sei como é que é o nome desse trabalhado aqui. Mas ele é um... é muito antigo. Eu não sei se vocês lembram ainda que nos móveis mais antigos se usava muito. Na minha casa tinha a mesa da sala, todas as cadeiras eram com esse trabalhado aqui. Então, além de ser retrô, tá na moda de novo, voltou. E é um artigo muito antigo. Ele foi feito na Ásia, há muito, muito tempo atrás. Depois foi para a Europa, então ele se propagou desde lá, então. Esse papel de parede aqui do quarto, ele foi especialmente desenhado para esta unidade. Então, ele é personalizado para este apartamento. E eu não tenho o costume de mostrar lavabo, até inclusive a gente nunca, geralmente, coloca nos vídeos dos lavabos. Mas este eu vou ter que colocar, porque ele é muito lindo. Olha esse detalhe dessa fita de LED aqui, ó. Em todos os ambientes. Em todos os ambientes. Aqui no quarto também tem esse acompanhamento. Mas aqui no banheiro, ó. Todas essas fitas de LED. Agora vamos para a parte que muito me interessa, que é a cobertura. Gente, é encantador a vista desse lugar. O espaço que nós temos aqui. Aqui já é uma prévia do que tu vai encontrar lá, ó. Gente, olha isso. Pensa, tô aqui, ó, deitadinho com essa vista para o mar. Tem coisa mais incrível do que isso. Detalhe, peça jacuzzi. De quatro lugares. Tô aqui, ó, na jacuzzi com essa vista para o mar. Eu já vou fazer o teste e vou terminar esse vídeo aqui, ó. Estreando as espreguiçadeiras e com essa vista aqui para o mar, ó. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.